Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como melhorar a qualidade da imagem do seu Playstation 4 Pro numa TV Full HD. Essa configuração também vai melhorar muito a qualidade da imagem do seu Playstation 4 Pro em um monitor Full HD ou em um monitor com a resolução 1440p. Então vamos para o passo a passo desse tutorial pessoal. O primeiro passo a gente vai acessar as configurações do nosso console. Dentro de configurações a gente vai até som e tela. Dentro da guia som e tela a gente vai até configurações de saída de vídeo. E vamos até a guia modo super sampling. Habilite o modo super sampling do seu console e dê ok. Pessoal, o modo super sampling vai melhorar bastante a qualidade da imagem do seu Playstation 4 Pro na sua TV Full HD. Porém nem todos os jogos vão ser compatíveis com essa função. Então eu recomendo que você deixe sempre habilitada essa guia modo super sampling no seu Playstation 4 Pro. Caso sua TV ou monitor trabalhe na resolução Full HD ou 1440p. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.